Rede Economia No mês das mães, um coração de ofertas pra você, olha! Pá, peito ou aça em Friboi, R$ 13,99 Itaipava Latão, oferta especial! Ombos, R$ 3,58 Maçã Gala, R$ 4,89 Alho, R$ 17,89 Melancia ou melão amarelo, R$ 1,99 Cenoura ou miami, R$ 2,59 Pimentão verde ou tangerina folcã, R$ 2,89 Cebola ou caqui, R$ 3,89 Rede Economia, tudo pra você economizar mais! Deba com alteração!